Bom dia, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de história de personagens da Bíblia e eu vou contar pra vocês a história de Sansão e de Dalila. Em uma pequena cidade, um casal dormia quando de repente um anjo de Deus apareceu e anunciou que eles seriam pais de um menino muito especial pra Deus. O anjo recomendou que o cabelo do menino nunca fosse cortado. Quando o menino nasceu, deram pra ele o nome de Sansão. Sansão era muito forte, carregava grandes pedras sem dificuldade, até vencia a luta com os leões. Que incrível, né, gente? A sua força era conhecida e temida por toda a região de Judá. Mas o povo dos filisteus, que dominavam a cidade, não gostaram nem um pouquinho e decidiram prender Sansão. Mas Deus o abençoou e ele conseguiu se libertar. Um dia, Sansão se apaixonou por Dalila, uma moça filisteia. Vendo isso, o chefe dos filisteus pediu pra moça que descobrisse o segredo da força de Sansão. E em troca, ela ganharia joias e muito dinheiro. Então um dia, os dois estavam juntos e quando Dalila perguntou pra ele qual o segredo da sua força? E ele respondeu pra ela que ele não podia contar. Dalila fez de conta que ia chorar e disse Se você confiasse em mim, me contaria. Sansão, então, resolveu contar. A minha força está em meus cabelos. Se cortarem, serei como qualquer outro homem. Mais tarde, enquanto Sansão dormia, Dalila correu até o seu chefe e contou pra ele o segredo de Sansão. E quando Sansão acordou, ele estava fraco, sem os seus cabelos. E assim ele foi preso pelos filisteus. Ele ficou preso entre as colunas do templo. Suas mãos e seus pés estavam amarrados. Com o tempo, seu cabelo voltou a crescer. E Deus o abençoou com muita força. Mas tanta força que ele derrubou até as colunas do templo. Matando os filisteus que estavam por ali. E essa foi sua grande e última vitória. Nós, amiguinhos, não temos os longos cabelos de Sansão. Mas temos que lembrar que Deus é quem nos dá forças pra vencermos todas as nossas dificuldades. Muito legal a história de Sansão, né? Vocês gostaram? Toda semana vai ter uma história diferente. Não percam, tá bom? Fiquem com Deus e até outro dia com mais uma história. Tchau!